Cinco dicas pra você manifestar todos os seus desejos. Olá, eu sou a Renunes e aqui temos... Tatá Lazuri. E hoje nós decidimos criar um vídeo muito especial pra vocês. Bom, gente, eu trabalho com desenvolvimento pessoal há muitos anos. E todo ano eu procuro evoluir, eu vou atrás de como conquistar os meus objetivos. E nunca sozinha, sempre ao lado deste moço que está aqui. E por isso eu convidei pra participar desse vídeo sobre como conseguir conquistar os seus sonhos, os seus desejos. Olha, nós dois já conquistamos coisas assim, surreais, que eu lá atrás nunca imaginei conseguir conquistar. Isso juntos. E por isso que estamos aqui pra dar as dicas na prática. Vamos nessa? Bora. Bom, e dessas cinco dicas práticas, pra você começar agora, eu tenho que te dizer o seguinte. Eu deixei a quinta como uma das mais importantes. E aquela dica que nós vivenciamos recentemente, que é assim, mudou minha vida. Eu vou contar pra vocês a experiência que eu tive com essa dica cinco, que é uma coisa nova que eu fiz. E ó, vai funcionar pra você também. Então, fica até a dica cinco. Bora começar. Bom, gente, a primeira dica é a seguinte. Equilíbrio. Mas calma, que eu não vou chegar aqui e falar, equilíbrio, né? Faço um yoga, por mais que eu faça yoga e tudo mais. Não é sobre isso. O que eu quero dizer é assim, a felicidade, a conquista. A conquista até pelo bem material e o bem físico. Ela se dá quando tem equilíbrio. Por quê? Lembra que eu falei lá no começo? Não adianta ter todo o dinheiro do mundo se você não tem uma pessoa feliz do seu lado, que compartilhe com você. Ou então, se você não tem saúde pra vivenciar, o equilíbrio, ele é necessário. Eu garanto que é muito melhor ter menos dinheiro e ter uma qualidade de vida incrível do que ter todo o dinheiro e não ter uma qualidade de vida. Então, o equilíbrio, ele é fundamental. Porém, muitas vezes, pra gente alcançar os nossos sonhos, nós teremos que abrir mão de certas coisas. Então, eu vou contar pra vocês que o ano passado, 2023, foi um ano que eu sabia que eu não ia conseguir ter equilíbrio. Então, eu abri uma empresa nova, eu comecei a dar novos cursos, né? Eu fui estudar, eu fiz nova pós-graduação. Muitas coisas aconteceram novas. E aí, pra isso acontecer, eu falei, tá, tá, dá pra você dar uma segurada aí? O jogo aberto. Falou, olha, vai assim, assim, assado. A gente vai desequilibrar um pouquinho, mas no fim a gente ajusta. Nós tivemos um desequilíbrio financeiro, né? Foi assim, dos 10 anos que a gente tá junto, desde o começo do namoro, praticamente 10 anos, a gente vai fazer 10 anos, foi o ano mais desequilibrado. Eu tive menos conquista financeira, mas eu precisava conquistar os meus objetivos de estudo, montar o curso, empresa, montar a empresa nova, pra que as coisas acontecessem. Então, calcular, planejar, conversar é fundamental. Esse ano, gente, eu preciso de equilíbrio. Por quê? Eu não consegui cuidar da minha saúde ano passado como eu gostaria. Ir numa academia, comer melhor, eu abri mão de muita coisa. Mas tudo deu certo. E aí? Eu acho que a vida só tem qualidade quando a gente consegue achar o equilíbrio. Porque como o Rê falou, não adianta você ter abundância de um lado se você tá muito restrito de outro. Serve pra qualquer coisa, a gente não tá falando só da parte financeira. Eu brinco que você tem que sempre rodar os pratinhos. Acho que todo mundo sabe como que é aquele negócio dos pratinhos rodando no pauzinho. Se você parar de girar aquele pratinho, aquele pratinho cai, quebra. Então, se você tá voando no trabalho, mas o seu relacionamento com o seu parceiro tá ruim, o seu pratinho vai cair, vai quebrar. Você vai ter que começar um outro relacionamento, ou vai ficar num relacionamento ruim. Se você tá com um relacionamento ótimo, mas você parou de se cuidar, você parou de se gostar, deixou de fazer atividade física, não tem mais tempo pra cuidar de você, sua qualidade de vida vai cair também. Então, o que você precisa fazer? Manter os pratinhos rodando. Pro pratinho continuar rodando, você tem que equilibrar a força que você coloca em cada um deles. Isso aí é um básico, mas às vezes a gente tá vivendo isso e não enxerga. Poxa, tem alguma fase, alguma coisa na minha vida que eu posso dar um pouquinho mais de atenção sem desequilibrar o outro lado? Isso aí eu acho que é importante todo mundo fazer essa reflexão de começo de ano. Se é um ano que você tem que vivenciar um desequilíbrio pra conquistar algo maior no final, como eu vivenciei, conversa. Se é marido, se é esposa, se são os filhos, ou alguém que você mora junto, divide a casa, pai e mãe, enfim. Joga limpo. Namorado, namorada, joga limpo. Abre o jogo. Abre o jogo. Vai ser melhor. Por quê? Às vezes a gente quer dar conta, quer fingir que é fortona, fortão, e dá tudo errado. Seja sincero com você e com quem você convive. Combinado? Vai dar bom. Bora pra dois, que agora, presta atenção. Bom, a dica dois é a dica, assim, que eu amo, e como eu falei, indiferente de quando você está vendo esse vídeo, no começo do ano, no seu aniversário, no meio do ano, não importa. Faça isso agora. Que é o quê? A sua lista de metas. A sua lista de desejos reais. Nada de ficar seguindo o desejo do padrão, não. É o seu. Seja real com você. Não tenha vergonha dos seus desejos. Você precisa escrever. Eu vou falar como eu venho fazendo há alguns anos, mas eu vou fazer um pouquinho diferente esse ano e eu vou trazer pra vocês isso, que é o seguinte. Eu sempre fiz a lista de metas, metinhas e metonas. Muito focado em deixar claro, né? A clareza nas metas do ano, né? Nos próximos aí 365 dias. Tá? E eu gosto de escrever. Escrever. E geralmente eu deixo no meu planner, na minha agenda. Tem gente que gosta de queimar, nananã. Eu gosto de deixar ali, por quê? Passado um ano, eu gosto de olhar o que deu certo, o que não deu. Ter essa métrica, né? Muitas vezes a gente muda também de ideia no meio do caminho. Então eu gosto de escrever. Mas não é só isso. São duas coisas que eu faço e eu recomendo que você faça. Um, a lista. Dois, um quadro de visão. Tem gente que chama vision board, quadro de metas. Tem vários nomes. Eu fazia sempre no celular e deixava ali salvo, como uma foto. Esse ano, gente, eu vou fazer realmente um mural, que vai ficar no meu escritório, com tudo ali escrito. E olha só, né? O ano novo já começou e eu ainda não fiz. Eu vou fazer quando a gente voltar. Nós estamos aqui numa casa maravilhosa, em São Roque, no interior. Toda família unida. Dá uma olhadinha no nosso Instagram, vou deixar aqui. Então realmente a gente tá descansando, curtindo. E eu só vou fazer esse meu quadro de metas e minha lista quando eu chegar de volta à nossa casa, quando eu estiver ali conectada comigo mesma. Então não se preocupa. Se você ainda não fez, começou o ano e não fez, não tem problema. Faça assim que você assistir esse vídeo. Se organiza pra fazer. Eu vou fazer o meu semana que vem e tá tudo ok. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mostrando qual a técnica eu vou usar pra fazer esse vision board, esse quadro. Eu já tenho lá o quadro, eu vou imprimir, já tenho as fotos, eu posso mostrar pra vocês. Mas eu quero que vocês comentem aqui, ok? Tata, como que você foca nas suas metas? Como que você trabalha isso? A questão das metas, eu aprendi muito com você. A questão das metas, metinhas, metonas, isso daí eu sempre achei muito legal. E esse lance eu acho de você não só mentalizar, mas de você materializar, de realmente colocar no papel. Então como a Recomentor, ela vai fazer o quadro dela com as metas. E se todo mundo comentar aqui pedindo esse vídeo, eu me comprometo a ajudar a fazer esse vídeo e deixar ele bonitão aí pra vocês. Então como a gente tava falando, eu gosto de deixar claro. Eu acho que a gente tem que não só mentalizar, mas materializar. escrever, falar pra alguém, falar pra quem tá com você. Porque eu acho que quando você fala as suas metas, você tem até um compromisso maior de manter isso daí. Ah, eu quero perder 3 quilos. Só na minha cabeça, eu falo pra Re, pô eu quero perder 3 quilos, então eu sei que ela sabe da minha vontade, ela vai me ajudar a me manter mais empenhado em conquistar essa meta. Então eu acho que você tem que fazer isso agora, pega aí durante o vídeo, escreve o seu plano de metas e deixa aqui no comentário qual que é a sua meta pra 2024. Isso é muito legal, eu gosto muito de saber o que o pessoal tá buscando. Então por favor, se você estiver assistindo, não custa nada, deixa um comentário falando qual que é a sua principal meta pra 2024 e quando você conseguir fazer isso daí, se você puder, lembra desse vídeo e vem aqui comentar, fala, poxa, eu mentalizei isso aqui, deu certo. Eu vou lá no vídeo da Re e vou falar pra ela que realmente aconteceu, porque isso já deu certo com a gente no passado, eu tenho certeza que dá certo com você também. Isso aí, gostei, adorei. E deixa aquele like se você tá gostando das dicas. Vamos pra próxima. Bom, essa dica número 3 eu sei que pega pra muita gente, então presta atenção que é necessário colocar a mão na massa no que eu vou falar agora, que é o seguinte. Dinheiro. Vamos combinar agora, tá? Neste momento, vamos fazer as pazes com o dinheiro. Eu sei que tem muita gente que tem um problema em falar de dinheiro, em aceitar o dinheiro. Tem gente que fala, não, porque o rico é malandro. Gente, calma. Vamos pensar o seguinte, o dinheiro é uma coisa que nós conquistamos quando a gente trabalha. Quando nós fazemos a nossa parte, o dinheiro vem e a gente pode usar esse dinheiro pra conquistar muitas coisas. Então, vamos tirar essa coisa que o dinheiro é mal, quem tem dinheiro não presta. Por quê? Eu sei que, historicamente, aqui no Brasil, tem essa questão do dinheiro tá ligado muitas vezes à corrupção, a problemas do país, a quem não prestava. Tá? Mas vamos deixar isso pro passado. Por quê? Porque o dinheiro, ele possibilita a conquistas incríveis. E a abundância, a prosperidade, ela tá aí. Quando a gente tem a oportunidade de trabalhar, de ganhar bem, não é maravilhoso? Então, vamos focar no dinheiro dessa maneira? Por quê? Tem muita gente que coloca um problema tão grande na questão do dinheiro que afasta o dinheiro. Tudo é energia, gente. Quando a gente deseja muito uma coisa, a gente quer ir atrás e esse dinheiro vem pra realizar, vem pra conquistar, vem pra possibilitar. A gente até a saúde, a gente consegue ter uma saúde melhor quando a gente tem o dinheiro pra poder investir. Qualidade de vida, o dinheiro ele tá aí pra gente usar. Se ele vier de forma honesta, use, abuse do dinheiro porque é bom. Você vai ter uma qualidade de vida melhor, você vai dar qualidade de vida melhor pra quem você ama. Você vai ter que pagar a conta de água, a luz, o telefone, a internet, tudo. É tão bom. E a abundância tá aí. Vamos agarrar essa abundância maravilhosa. Então, se você chegou aqui por causa do minimalismo, que eu acredito muito, não é um problema, não é contraditório. Ah, não. É minimalista e tem dinheiro? Que bom. É porque a pessoa sabe usar bem o dinheiro. Então, vamos abençoar o dinheiro que entra na nossa vida. Ainda mais quando ele vem do nosso trabalho. Parar de ter inveja de quem conquistou, ficar questionando. Não. Olha pro seu. Pensa no dinheiro como uma fonte de abundância, de benefícios, de prosperidade, de coisas boas. Com o dinheiro nas suas mãos, você conquistando mais dinheiro, o que você vai poder fazer? Ajudar as pessoas. Então, se o seu intuito de vida, seu propósito é ajudar os outros, com o dinheiro, tudo fica muito mais fácil. Então, abençoe o dinheiro que entra na sua vida. Abençoe o dinheiro que vem do seu trabalho. Que vem por conta das coisas que você conquista. Isso é maravilhoso. Estamos combinados? Fechadíssimos. Então, mudar essa vibração e essa conexão que você tem com o dinheiro agora. Pensa no dinheiro como uma coisa maravilhosa, que vai te trazer muitas conquistas. E pessoal, quem chegou até aqui, eu vou fazer um pedido. É impressionante. Às vezes eu olho os números da Rê e a gente vê que é um número gigante de pessoas que assiste aos vídeos e não está inscrito no canal. Gente, não custa nada. Se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, comente, porque isso ajuda a engajar o vídeo e ajuda a gente a trazer muito mais conteúdo bacana pra vocês. Então, se vocês gostaram, se inscreva lá. Uma dica número 4 pra fazer agora não pode ser outra, senão organização e plano de ação. Porque não adianta também olhar pro céu e ficar esperando cair, né? Chove dinheiro, cai do... Não, gente, peraí. Se eu trabalho com desenvolvimento pessoal há tantos anos, eu tenho mais de 500 clientes só de curso realiza, né? 500 alunas só no realiza, no estilo com essência, é porque a gente põe a mão na massa. Então é o seguinte. Organize a sua vida. Bom, eu costumo organizar minha vida com planner. Então, eu uso planner. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo mostrando o meu planner, né? Que é muito melhor do que uma agenda só. Eu explico pra vocês como usar. Eu tenho também o meu calendário fixo, que já tem vídeo no canal explicando como usar. Já vai assistir agora, terminando esse daqui, porque esse vídeo é muito bom, tá? Então, eu vou deixar aqui. E assim, tenha os seus horários organizados. Tenha a sua rotina. Para de ter medo de rotina. Gente, me dá até calafrio quando chega cliente nova pra mim e fala odeio rotina. Eu gosto de ser livre. Gente, a rotina é a melhor maneira de ter liberdade. É verdade. Não é? Tá, tá. Ah, com os treinos dele, ele é um triatleta, que viaja o mundo aí competindo. Eu, com tudo que eu faço, a gente fala Como você dá conta de tanta coisa? Gente, eu tenho rotina e organização. Se você quer aprender no Realiza, o curso está com vagas abertas. Vem fazer o Realiza e transforma a sua vida. Tenha o estilo com essência. Então, assim, nós temos várias ferramentas. Então, estude. Vá atrás. Se você não sabe como se organizar, vá atrás. E comenta aqui o que você quer que eu traga pra te ajudar a organizar. Porque a vida sem organização, sem um plano de ação e uma rotina, não adianta nada. Vou vivendo lá, vou vivendo e não conquista nada. Então, pra conquistar, tudo isso é necessário. Combinado? Ter uma agenda e um calendário fixo, organizado. A partir daí, as coisas vão fluindo. É tão bom. Conquistou. Celebra. Vai pro próximo, pro próximo. E tudo dá certo. Vai na minha. E agora, tambores. Tira cinco. Agora até eu tô curioso pra cinco. Até eu tô curioso pra cinco. Jura? Você não sabe qual é? Não. E ele participou, vocês vão saber. Eu vi agora aqui, ó. A dica número cinco, assim, fundamental, é o seguinte. Visualize. Coloque a sua energia e agradeça pelas suas conquistas. O que eu vou falar agora, gente, não tem a ver com religião. É sobre fazer, é colocar sua energia de ação. A primeira coisa é visualizar. Se imagine fazendo. Pensa se é isso mesmo que você quer. Porque também tem muita coisa que a gente quer pro ano. Ah, eu quero conseguir um emprego novo. Quer mesmo? Tá indo atrás? Ah, eu quero começar a faculdade. Quer mesmo? Porque tem tanta coisa aqui, né? O mundo parece que ordena pra gente fazer as regras da sociedade. E às vezes a gente se boicota. Então, volta lá atrás, naquela tua lista dos desejos, dos seus objetivos, e analisa o que realmente você quer. E se visualize conseguindo isso. Quando nós nos colocamos nesse lugar de conquista, fica fácil tirar as coisas que atrapalham. E aí também vem o agradecimento. Eu nem vou usar a palavra gratidão, porque eu sei que um monte de gente não gosta. Então pense em agradecer. Agradecendo aqui, ó, por essa pessoa que tava aqui do lado, pedindo cola, deixa ela aqui com a gente. Fazendo barulho. Fazendo barulho. Então vamos lá, gente. Agradecer. Por quê? Quantas vezes a gente pensa lá naquele desejo enorme, naquela conquista gigante, e a gente não olha pro pequenininho. E é de pequenininho em pequenininho que a gente conquista o grande. Então agradecer é essencial. E aí, meses atrás, eu tava nessa fase super desafiadora. Que era um momento que eu precisava focar, mas que eu tava cansada. Várias coisas deram errada por causa de outras pessoas. Tava num momento mega desafiador. E me recomendaram fazer a meditação de 21 dias do Deepak Chopra. Que é um cara que eu admiro. Eu já fui em Ashrandeira lá na Índia. É um cara que, assim, eu amo, gente. Como eu falei, indiferente de religião e de fé. E eu comecei a fazer a meditação. Que, assim, é um áudio de 15 minutos por dia. São 21 dias. Que eu deixo ali rolando. Eu achei em português, né? Então vou passar pra vocês em português. Quem quiser, eu também vou deixar o link do original em inglês. Mas nós fizemos em português. Então eu acordo de manhã. Ligo. E a gente tem ali 15 minutos, eu e o Tatá. Não é gostoso de fazer? Porque ali tem uma voz calma. Fala baixinho. Tem um mantra que você recita. E, assim, é super fácil. E como eu falei, é indiferente da religião. Eu mesma e o Tatá, nós temos crenças diferentes. Mas ali, nós entramos nesse equilíbrio. E o nosso dia muda. E olha só, eu fiz os 21 dias. Vocês não têm noção do que aconteceu na nossa vida. As coisas começaram a dar certo. Nós tivemos umas conquistas, uns negócios que estavam super difíceis de fechar. O Tatá fechou. As coisas começaram a acontecer. E eu continuei. Aí eu comecei de novo. Agora eu estou no sexto dia novamente. Então, nós estamos fazendo novamente. Então, eu vou deixar aqui a dica para vocês. Se você não gosta desse tipo de coisa, não tem problema. O principal nessa dica é que você mentalize as coisas boas da sua vida. Se é numa oração, se é orando por Deus, por quem você acredita, se é com a sua família. Mas a grande questão aqui é trazer esse pensamento bom. É encher o seu coração de paz e de fé. E de que vai dar certo. Porque dá. Quando você começa a olhar, a encaminhar o seu pensamento, a agradecer pelo que vem acontecendo, você vai entrando no caminho certo. E é isso que a gente está vivenciando. Eu vou deixar os links aqui, tá? Me conta se você gosta desse tipo de coisa. Como eu falei, se você não gosta, não tem problema. É com muito respeito que eu estou dando essa dica. É só uma dica. Conta aqui quem já conhecia o Depak Chopra e já fez alguma coisa dele também, porque é muito legal. E se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo só sobre isso também. É só comentar. Essa dica 5 vai mudar a sua vida esse ano. Eu garanto. Vem com a gente. Deixa aquele like. Comenta se gostou. Vamos juntas nessa trajetória desse ano? Você vai fazer comigo, meu amor? Deu. Você acha que tem graça conseguir sozinha? Tem que ser do lado do meu amor. Do lado da nossa família. Do lado desses bichinhos que a gente tanto ama. Isso não faz sentido, né, gente? Com vocês, eu quero vocês bem conquistando junto com a gente. Bora fazer isso acontecer juntos. Sempre é o momento de começar. Vem com a gente. Amo vocês. Tchau, tchau. Até o próximo.